Jornal Gerais, oferecimento Cicobi União Central, faça parte Região de Sete Lagoas recebe mais de 10 mil novas doses de vacinas contra a Covid-19 Dois policiais militares foram condenados à prisão pelo homicídio de um homem ocorrido há 14 anos em Sete Lagoas Para o PEBA, Caetanópolis, Sete Lagoas e Matosinhos recebem a operação Alerta Vermelho do Corpo de Bombeiros E em Caetanópolis, inscrições abertas para seleção simplificada para profissionais de educação O Jornal Gerais está começando Boa noite Dois policiais militares, um capitão e um soldado foram condenados a 19 e a 17 anos respectivamente Pela morte de um homem ocorrido há 14 anos em Sete Lagoas O capitão também foi condenado por ocultação de cadáver Eles deverão cumprir a pena em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade De acordo com a denúncia do Ministério Público, os dois policiais mataram a vítima de 27 anos E atearam fogo no corpo O motivo, segundo o MP, foi vingança Porque a vítima de 27 anos teria roubado um carro que pertencia ao capitão Ainda segundo a denúncia, a vítima foi abordada quando tinha ido a uma delegacia Para liberar o carro de propriedade dele Quando saiu de lá, foi abordado pelos militares Que obrigou a vítima a entrar em uma viatura Ele foi levado para Sete Lagoas e morto O crime só foi descoberto, segundo o MP Porque a vítima de 27 anos conseguiu descer do carro e pedir socorro Quando os policiais passaram pelo posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-040 Mas os agentes acreditaram na versão do capitão De que estavam em uma dirigência policial Uma pessoa que estava próximo viu a cena E quando teve notícia do desaparecimento da vítima Associou o fato e fez uma denúncia anônima Os municípios de Sete Lagoas, Paralpeba, Caetanópolis e Matosinhos Foram alvo da Operação Alerta Vermelho do Corpo de Bombeiros A ação teve o objetivo de verificar e orientar estabelecimentos Sobre medidas de segurança em edificações e áreas de risco Os militares do Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico Fizeram levantamentos sobre a situação de várias edificações comerciais Foi verificado se possuíam o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros O AVCB ou dispensa Além da existência e as condições dos sistemas preventivos Participaram da operação 17 militares E foram verificadas as condições de 31 edificações comerciais As vistorias tiveram como escopo esclarecer as pessoas Quanto à utilização das medidas de proteção E os procedimentos de regularização e licenciamento das edificações A Superintendência de Meio Ambiente e Posturas da Prefeitura de Sete Lagoas Deu início a notificação de proprietários de lotes com entulhos e mato alto Para que façam a limpeza de seus terrenos O primeiro bairro a receber as notificações foi o Mangabeiras Pelo menos 20 proprietários foram comunicados Após a notificação o proprietário deve realizar a limpeza E a retirada de todos os resíduos do terreno No prazo máximo de 72 horas Caso a limpeza não seja feita O proprietário será multado Se a limpeza do lote já esteja concluída Ou o imóvel não seja de propriedade da pessoa notificada É preciso comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico e Turismo E os cidadãos podem fazer denúncias relacionadas A lotes como ato alto e entulho Pelo telefone 3776-9313 Já é possível fazer adesão ao programa Que concede até 100% de desconto em juros e multas Para quem possui débitos com a Prefeitura de Sete Lagoas É o Programa Municipal de Incentivo à Recuperação de Créditos Tributários Conhecido como Anistia Fiscal Caso seja possível quitar a dívida em parcela única O interessado terá 100% de desconto em juros e multas Para essa opção, a adesão vai estar disponível até o dia 30 de abril Quem parcelar o pagamento vai conseguir outros descontos 90% em duas parcelas 80% em três parcelas 70% em quatro parcelas 60% em cinco parcelas E 50% em seis parcelas O prazo para adesão a qualquer forma de parcelamento Vai até o dia 30 de junho Devido à pandemia do novo coronavírus O atendimento na central do contribuinte ocorre Somente mediante agendamento Que pode ser realizado pelo telefone 2550-0837 O contribuinte também pode fazer sua adesão totalmente online Pelo site atendimentoonline.setelagoas.mg.gov.br No caso do SAI, o contribuinte deve procurar o centro de atendimento na rua Major Campos 99 No centro de Sete Lagoas O governo de Minas iniciou a distribuição às unidades regionais de saúde Das 220 mil doses da vacina AstraZeneca relativa à primeira dose E das 137 mil vacinas da Coronavac referentes às doses 1 e 2 Para imunizar idosos acima de 80 anos Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde E em alinhamento com o Conselho Estadual da Secretaria de Saúde de Minas Gerais Nesta etapa, a recomendação aos municípios é vacinar todos os idosos entre 85 e 89 anos Além disso, devem ser imunizados 24% dos que têm entre 80 e 84 anos Desta vez, também serão vacinados mais 8% dos trabalhadores de saúde Totalizando 81% desse público De acordo com a planilha divulgada pelo governo de Minas A Regional de Saúde de Sete Lagoas vai receber 10.200 doses O município de Paraupeba vai receber 300 doses Caetanópolis, 200 Já o município de Felislândia vai receber 280 doses Nesta fase, a Secretaria de Estado de Saúde irá manter como reserva técnica Mais de 10 mil unidades para utilizar nos municípios Com piora no quadro epidemiológico Com o objetivo de diminuir a pressão sob assistência hospitalar A Secretaria Municipal de Saúde de Paraupeba instalou um gerador de energia Que será utilizado para garantir a conservação das vacinas utilizadas pela rede pública do município Mesmo em caso de quedas de energia O novo gerador irá proteger a geladeira de armazenamento que existe no posto de saúde central A medida foi tomada depois de vários municípios perderem vacinas contra a Covid-19 A cidade mineira de Igarapé perdeu 229 doses Rio Baranal, cidade do estado do Espírito Santo, perdeu 133 doses e amostras de sangue de pacientes Após o relógio de energia ter sido desligado por vândalos O Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico Cultural de Paraupeba possui novos membros O decreto com atualização dos nomes efetivos e suplentes do Conselho Foi publicado no Diário Oficial do Município De acordo com o decreto, os atuais nomes vão cumprir mandato até 2024 A Prefeitura de Araçai publicou em seu Diário Oficial Lei Complementar reajustando os valores dos vencimentos dos cargos administrativos do Poder Executivo A lei fixou em R$ 1.100 o menor valor de vencimento dos cargos da estrutura administrativa O valor diário do vencimento base passa a corresponder a R$ 36,67 E o valor horário a R$ 5,00 A lei também fixou em R$ 1.550 o valor de vencimento dos cargos de agente comunitário de saúde E agente de combate a endemias O município de Caetanópolis está com inscrições abertas para processo simplificado da Secretaria de Educação Ao todo, são oferecidas 36 vagas para diversos cargos Há vagas para professores, pedagogo, auxiliar de educação e servente escolar A seleção será baseada na análise de currículo, títulos e tempo de serviço e experiência As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de março Pessoalmente pelo candidato na Secretaria Municipal de Educação Que fica localizada na rua Fernando Lima 151, no centro da cidade A Secretaria também está aceitando as inscrições por e-mail Basta que a documentação seja enviada para educação.caetanopolis.mg.gov.br O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Caetanópolis Nós vamos ao intervalo e voltamos com os destaques do esporte Comberto Fernandes A Empremédia oferece a você conforto e qualidade A gente atua no mercado com médico 24 horas Com mais de 30 especialidades Com laboratórios internos Com raio-x Com centro de imagem completo Com mamografia Com ultrassom A Dental Company disponibiliza 3 consultórios odontológicos Aqui na Empremédia Multiclínica São consultórios modernos e bem equipados Pensando em você Crescemos e nos tornamos referência em 7 lagunas Temos para você também como produto da nossa casa O Emprecard Ele é o braço comercial da Empremédia E tem como objetivo trazer benefícios a preços acessíveis para o seu usuário Um benefício que dará a você acesso a todos os serviços oferecidos na Empremédia Multiclínica Empremédia Mais do que médicos Pessoas que cuidam A Ciclilogia tem tudo o que você precisa Os melhores produtos Muita variedade em móveis e eletrodomésticos Tudo para deixar sua casa mais bonita O quarto dos seus sonhos Sala de estar Sala de jantar Com requinte e bom gosto Armários, fogões de várias marcas Geladeiras, freezers Máquinas de lavar Bicicletas E tudo o que você procura Em até 10 vezes sem juros No crediário ou cartão E a vista tem desconto especial Ciclilogia Sempre inovando Para melhor lhe atender Visite nossa página Nas redes sociais Pelo Instagram e WhatsApp 319-8642-1451 Ciclilogia Tudo para fazer você feliz Avenida Dom Cirilo 368 Casa das Tintas Casa das Tintas Tintas imobiliárias Linha de tintas prontas Automotivas e complementos Toda linha souvenir Nas cores prontas e self color São mais de 5 mil cores Para você escolher Casa das Tintas As melhores marcas Ótimo atendimento E o menor preço Parcelamos em até 10 vezes no cartão Casa das Tintas A melhor qualidade Para a sua pintura Entrega rápida Em toda a região Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 125 3714 1098 Direção do Beto Estamos de volta Ao Jornal Gerais Vamos aos destaques Do esporte Com o Beto Fernandes Música 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 Conosco nos estúdios Já está Humberto Fernandes Boa noite Humberto Vamos começar falando aí De estadual Das equipes da capital Só o Cruzeiro Já começa decepcionando aí E não venceu Não venceu Melhorou um pouquinho Deu Pelo menos Mostras de que pode Evoluir Muito No decorrer aí Do ano O Cruzeiro Levou Foi um susto Mas conseguiu Ao menos Um empate Na estreia Do Campeonato Mineiro Jogando fora de casa O time Celeste Saiu atrás Do marcador Contra o Uberlândia Mas buscou O 1 a 1 Já nos acréscimos Do segundo tempo O gol do Uberlândia Foi marcado Pelo batacante Reis Ex-atleta Celeste Cáceres Deixou tudo igual O Cruzeiro Foi melhor Teve Maior domínio Da partida Foram mais de 20 finalizações Acertando A trave Em três ocasiões Com isso O gol No finalzinho Acabou dando Mais justiça Ao placar De 1 a 1 Apesar do empate O técnico Felipe Conceição Gostou do desempenho Do time A gente realmente O desempenho nosso Foi um primeiro momento Com poucos dias De pré-temporada Foi um desempenho Satisfatório Os atletas buscaram cumprir Tudo aquilo que a gente Trabalhou até agora Nós tivemos Um volume grande Variações grandes De jogados ofensivos E mesmo com o placar Adverso Durante a maior parte Do tempo A equipe se manteve Organizada Se manteve agressiva A minha expectativa Era até de uma caída No segundo tempo Mas não A gente conseguiu Produzir ainda mais No segundo tempo Empurrar o adversário Para trás Incomoda só o placar Mas o desempenho Os atletas estão de parabéns A equipe está de parabéns Pelo que produziu O Cruzeiro voltará a campo Na próxima quarta-feira No Mineirão Para enfrentar a Caldeça Esse jogo Mais 21 e 30 Pela segunda rodada Do campeonato mineiro O clube informou Que mandará a partida A primeira em casa Na temporada No gigante da Pampulha O América estreou com vitória Na temporada de 2021 Com o time alternativo Deixando os titulares No banco O Coelho fez o suficiente Para bater Um boa esporte Por 1x0 Esse jogo Foi no sábado No Independência A Lê Que assim como Outras peças importantes Entrou no segundo tempo Fez o único gol Da partida O próximo compromisso Do Coelho Será diante Do Atlético Quarta-feira 19h15 Esse jogo Em Juiz de Fora O Atlético Sem a maioria De seus titulares Não teve dificuldades Para vencer A URT Por 3x0 A vitória Foi construída Com gols de Diego Tardelli E através do nome Do nome de cada atleta As camisas também Exibiram o nome Do goleiro Atlético No jogo No jogo não No jogo estava Concentrado Na partida Como qualquer outro jogo Que eu fiz Obviamente que Esse tinha Um significado especial Mas O pensamento De Festa Ou de homenagens Realmente ficou Somente para depois Dos 90 minutos Agora Com mais calma Até Um pouco mais fácil Falar Mas O sentimento É O sentimento De dever cumprido Eu Estou muito em paz Estou muito Sereno Muito tranquilo Nesse momento Acho que me preparei Para isso também Passei Um tempo Refletindo Sobre Essa decisão Então Feliz Poder encerrar Meu ciclo Como atleta Como atleta Do Atlético Mineiro Nesse dia Mas Sabendo que Deixei meu legado Cumpri minha missão E Agora Sigo minha vida Fora de campo Buscando Dar sequência Dentro do futebol Que é algo Que eu amo E Que estou Há 24 anos Inserido As mãos Do goleiro Vitor Foram eternizadas Na calçada Da fama Do Mineirão Outro Que deve Deixar em breve O clube É o atacante Tardelli Que deixou sua marca Na partida De estreia Do estadual Com o resultado O galo Termina a primeira rodada No topo Da tabela Com 3 pontos E 3 gols De saldo Vamos conferir aí Os demais resultados Da primeira rodada Caldense 1 Tombense 1 Pouso Alegre E Coimbra Ficaram No 0 0 Patrocinense 0 Atletique 2 A próxima rodada Vai acontecer No meio Da semana Roberto Vamos falar então De Copa do Brasil O que é que levou Melhor aí No primeiro jogo Da decisão Bom O Verdão O Palmeiras Olha O Palmeiras Venceu O Grêmio Por 1 a 0 Esse jogo Na Arena Em Porto Alegre Na noite de ontem E arranca aí Com vantagem Na final da Copa do Brasil O zagueiro Gustavo Gomes Marcou O gol Da vitória Palmeirense O Grêmio Jogou Jogou Melhor dizendo Boa parte Do segundo tempo Com um jogador A menos Luan acertou Uma cotovelada Em Diego Souza E foi expulso Com a vantagem Conquistada Na primeira partida O time paulista Fica a um empate Do Tetra A decisão Será no próximo domingo Às 18 horas No Allianz Parque Falando em Copa Do Brasil Amanhã A CBF Realizará O sorteio Dos confrontos Da primeira fase Da edição 2021 América e Cruzeiro Que estão no Pote A Vão conhecer Os adversários No sorteio Aos mesmos moldes Dos últimos anos Os clubes Do Pote A Jogam contra Os do Pote E Na primeira fase Os jogos serão Nos dias 10 e 17 de março E os times Com os melhores Rankings Junto A CBF Jogam em casa E o time visitante Terá a vantagem Do empate Minas Gerais O Davidson Contará com Seis representantes Na competição Além de América E Cruzeiro Caldense Tombense E Uberlândia Também entram Na primeira fase Diferente dos outros anos As equipes Que se classificavam Diretamente Para as oitavas De final da Copa Do Brasil Agora vão entrar Na terceira fase Da competição É o caso Do Atlético Que vai disputar A Libertadores Agora eu quero Encerrar Falando de mais Uma vitória Do Cruzeiro No vôlei masculino Superliga O Cruzeiro derrotou O Ribeirão Preto Com facilidade Por 3x7x0 Esse jogo Na noite de ontem No ginásio do Riacho Em contagem Pela décima rodada Do retorno A penúltima Da fase de classificação O Cruzeiro Manteve A vantagem De 7 pontos Sobre o Taubaté O time celeste Lidera com 57 pontos O Minas Venceu o Berlândia Por 3x7x0 E o América Foi derrotado Pelo forte Taubaté Por 3x0 Os mineiros Já garantiram Presença Nos playoffs Finais Ou seja Vão bem aí Os mineiros Na Superliga Masculina É Cruzeiro sempre bem Aí no vôlei É quase que imbatível Só perdeu Uma partida Até O momento Nessa primeira fase Segue como O grande Favorito A conquistar Mais este título Mais uma Superliga Humberto Ótima noite Obrigado Bom Início de semana A todos de casa Boa noite Amanhã a gente volta Com mais detalhes Do esporte Muito bem Encerramos hoje O Jornal Gerais Parabenizando a cidade De Araçaí Que completou hoje 59 anos De fundação A você Ótima noite Nos encontramos amanhã Até lá Sejam bem-vindos A Vivit Internet Fibra Óptica A conexão com o mundo Passa por aqui Planos a partir De 65 reais Sem fidelidade Liberdade Para troca de plano Quando você desejar Vivit Referência em velocidade Tecnologia e suporte Até 300 megas Para você e sua empresa Vivit Internet Fibra Óptica Caetanópolis e Paralpeba 31-99904-1191 E 99509-4407 VR Contabilidade Há mais de 20 anos No mercado Oferecendo os melhores serviços Agora em novo endereço Em modernas instalações Mais comodidade para você E muita agilidade Para cuidar ainda melhor Da sua empresa Declaração de Imposto de Renda Pessoa física e jurídica Abertura Alteração e Encerramento de Empresas Assessoria Contábil Fiscal e Trabalhista Consultoria Empresarial VR Contabilidade Sua empresa Em boas mãos Rua Quintino Moreira 126 Centro Para a Opeba 3714-1810 Promoção Crédito Para a Vida Melhorar Melhorar para mim É trocar de carro Melhorar é investir Em um computador novo Melhorar é contar com uma força na lavoura No Cicobi você tem o crédito que precisa Com as melhores taxas E concorre a 485 mil reais em pontos no Copera Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cicobi, faça parte Próxima